Alô, amigos do YouTube, diretamente da Praça Formosa Solocaba. Alô, Bás. Eu tenho uma colega também chamada Sebastiana, né? E a gente chama ela de Bás. É um abreviativo, né? Essa lagoa, olha, Deus me deu o dom de fazer. Essa mesa, essa é a mesa de tênis de mesa. Aqui é a nossa fonte, né? 7.200 litros de água por 24 horas. Aqui é o nosso pomar. Aqui é o pomar, limão, laranja, mexerica pocã, cacerola. Aqui é o pomo. Nossa mesa, concreto, com tabuleiro de adreço. Uma lixeira que eu fiz. E uma churrasqueira. Olha que lugar bonito. Se um dia você vier passear em Sorocaba, aí eu te convido para vir aqui. Ali, uma garça, um crocodilo, uma tartaruga. Também, o Deus deu o dom de fazer. É isso aí. Você está ganhando um lugarzinho no meu coração. Paz. Obrigado pelo carinho, pelo tratamento. Quem sabe um dia, Deus preparando, a gente canta umas canções juntos. Tenha um Feliz Natal. Um abraço para vocês. E aí E aí Obrigado.